Isso é importante. Gente, olha só, segurança e imprudência no trânsito. A Polícia Militar de Maringá identificou motociclistas responsáveis pela passeata irregular na cidade. A nossa equipe tem os detalhes, veja aí. O grupo contou com cerca de 100 motociclistas. Eles percorreram as principais avenidas de Maringá. Um verdadeiro buzinaço no período da noite. Muitos aceleravam, com escapamento adulterado e diversas irregularidades nas motos e imprudências de trânsito. O evento, conhecido como Noturneiras, tinha até cartaz nas redes sociais. A Polícia Militar já identificou os organizadores do evento, que não tinham qualquer autorização para realizar esta motocicleta. O caso poderá ser enviado para o Ministério Público. Assim que nós tivemos posse das imagens e demais informações, começou-se um trabalho de inteligência para a identificação dos organizadores dessa situação e dos veículos que participaram nessa situação. Já estão sendo produzidos documentos, chamando essas pessoas para serem ouvidas aqui na unidade. Vai ser tomado o termo dessas pessoas. Essas pessoas serão orientadas da ação que elas fizeram, das consequências derivadas disso. Segundo a PM, no momento em que a bagunça acontecia, foram diversas reclamações pelo telefone 190 sobre perturbação de sossego. Houveram as ligações que chegaram até a unidade reclamando dessa baderna, uma vez que ali, junto com aquela, no meio dos motociclistas, haviam motos adulteradas com escapamento alterado, fazendo barulho, buzina, enfim, num horário que é o horário comum de descanso das pessoas. A polícia orienta que para a realização destes eventos é preciso autorização da Prefeitura. Todo e qualquer movimento, manifestação, reunião de pessoas, precisa da autorização da Prefeitura. A polícia militar precisa ser informada até para a segurança dos participantes, para que possa ser planejada ações de bloqueio de trânsito, acompanhamento para a segurança dos participantes e das pessoas do entorno. Enfim, e a partir de todos esses documentos, desses termos que vão ser tomados a partir de agora, aí nós vamos decidir se isso merece, sim, um encaminhamento ao Ministério Público, para ver quais as medidas legais que podem ser tomadas ou não. A polícia militar é um encaminhamento ao Ministério Público, para ver quais as medidas legais que podem ser levadas ou não.